É o Lazy, essa vida louca sempre me tira do sério Digo aqui só vida louca, tipo louco nesse gueto, a gente paga muita roupa Com essa minha vida louca, tanto vi na minha boca Não pergunta se tenho dama, bode amiga e brinco com poca Com essa minha vida louca Vida louca, vida louca, vida louca, vida louca Vida louca, vida louca, vida louca Tanto taco na conta, mas a gente já não conta Com essa dama, niga tonta, faz de conta, ele é louca Sempre lhe peço e desmonta, e eu sempre tento em conta E a minha paixão não fico repleto, eu sou um real nigga completo Vida louca, nigga Vida louca, nigga Minha dama é rabugente Minha dama é rabugente Prrrr! 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 Clubs Sound Studio